Música E galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aí a aniquilação da ninhada, beleza? Passar aí dois pisos da ninhada E galera, eu gravei esse vídeo aqui de madrugada Então eu tava precisando passar essa fase aqui Então eu tô fazendo uma dublagem por cima, tá? Mas eu vou ficar parecendo aí, ó Vai cuidar logo cedo O esquema desse boss aqui é você permanecer atacando ele, tá? Mantendo a distância ali, ele até acertou aquele dano dele em mim, tá? Eu tô com a marreta épica Tô com 73k de poder, eu posso dizer Que eu tô fraco aqui no game porque eu fiquei uns dias, tá galera? Só fazendo as missões diárias, só entrar pra pegar você compensa Fazer algumas missões diárias aí Eu não joguei tanto assim, por conta da atualização do Last Day, tá? Agora que a atualização do Last Day acabou Eu posso estar focando um pouco mais a sério aqui Valeu lembrar aí que tem a camp, tá galera? O acampamento aqui, ele é super ativo, mano Super ativo Que nem eu falei, eu entro todo dia Eu faço as missões diárias todo dia Ativo as coisas do clã todo dia E a galera também joga freneticamente, tá? Então tudo evoluído aí Então se você estiver precisando do acampamento aí Você será muito bem-vindo, beleza? Então pode ver que desse jeito aqui Você vai fazer a eliminação dele bem tranquilo Eu não tô com o Rango aí, né? O amigo de verdade E pronto, já foi feita a eliminação dele Tranquilo Vamos aqui pra... Deixa eu voltar pra base aqui Beleza? Então vamos lá para o próximo piso Pra gente poder tá fazendo a eliminação aqui Do próximo boss Tá, pega Essa aniquilação é da hora, hein, mano? Agora é o dinossauro ali O dinossauro rapper Eu acho que ele fica assim, né? Vamos ver como é que é Chegamos aqui no local Olha lá, ele mesmo, tá? O dinossauro mecânico Tem engrenagens ali, ó Ele fica estilo... Estilo a família dinossauro lá Qual que era o carinha lá, mano? Vou esquecer o nome dele lá Igual os... Mano, é mesmo, cara Família dinossauro lá Que tinha o... O adolescente lá Eu esqueço o nome dele Ah, mano, é muito da hora Dino Não, o Dino era o... Não sei se é... É, não sei... Não lembro, tá? Depois eu vou pesquisar Comenta aí se você lembra, mano Se você já assistiu a família dinossauro Beleza? Esse é muito mais sim, mano Ele é muito mais fácil, tá, galera? É também... Eu vou mostrar assim... Eu vou mostrar como que tá A minha roupa Que eu tô utilizando, tá? Eu tô com a mesma picareta Eu comprei um martelo épico Mas só que é o seguinte O próximo vídeo agora eu vou liberar É... Eu ainda não liberei Eu não liberei os setores ainda Eu não farmo Porque o negócio é o seguinte Eu trago tudo em vídeo, tá, galera? Eu trago tudo em vídeo Tudo que eu faço aqui no jogo Todas as missões Eu... Eu... Eu gravo o vídeo E você sabe o que eu fui perceber, galera? Que tipo... Eu não preciso do fone Que eu tô com... Eu tô com o... O som da câmera, mano Eu tô com o fone aqui Só por... Eu tô fazendo Que eu tô usando O... O fone do microfone Mas não, né? Eu tô usando solo Ai, caraca, viu? É o... É o seguinte, tá, galera? Eu tudo... Eu gravo Então eu... Às vezes eu deixo de novo no local Porque eu falo Caramba, eu não vou conseguir gravar agora, né? Então eu acabo não indo Acabo não liberando o setor Pra eu trazer A gente ir junto Lá, entendeu? Aí a gente pode estar perdendo Um diálogo Alguma coisa importante Então se eu for... Ó, ó Já recompensa aqui Para o rango Muito bom Então eu espero Pra quando eu puder Gravar aí Trazer o conteúdo junto Aí com vocês Pra gente ver Como que é o desde o início Tá? Então chegamos aqui na base Concluído, tá, galera? Esse aí é o material Que eu tô utilizando Tá? O martelo De aço épico Já volto a fazer A troca dele Quando eu conseguir Os materiais Aí no próximo setor Que é Entre nas ruínas Um grande abraço E fui! Tchau, tchau!